Música E aí jovens firmeza, começando aqui mais um Castilevan é Lord of Shadows, vamos lá Começando aqui Ourox, ou algo assim Sempre Tinha entrado sem querer Aí não vai falar, né O cara não vai ficar falando Aqui os dizeres Ele agora está No centro do mal, a escuridão Está por toda parte, cercando ele Por todos os lados, aqui ele vai conhecer o irmão Daquele destruído por ele na aldeia Seu nome, Ourox Ah, o nome daquele bicho gigante Que ele derrotou no primeiro capítulo Os irmãos tem sido os dois grandes Campeões dela, mas ainda assim sinto que Seu reinado do mal termina Aqui nesta noite Ah, aquele vampirão grandão Ourox e seu irmão Browner São traidores que se aliaram a rainha Quando ela se tornou um dos senhores das trevas Desde então ele vem espalhando O terror pelas terras por onde passa Mas agora ele vai encontrar alguém que é melhor E mais poderoso que ele Alguém que traz uma mensagem desprovida De qualquer misericórdia Ourox conhecerá Gabriel Belmont Sua matadora de vampiros Agora sim, já chegar a enfrentar o chefe É igualzinho ao outro mesmo Eita porra Ourox Eita porra Ourox 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pô, não deu tempo Vou botar mais uma vez aqui Oh, não dá Ah, eu parei por um segundo Que droga Acho que é aqui pra cima mesmo Não dá Vou tentar mais uma vez Não dá Pô, isso aqui é difícil, hein Vai, 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 vai Nossa, isso aqui foi por pouco Isso aqui não vai dar não O que eu tô tentando fazer Não Tem que ir pro outro ali Caramba, que difícil, cara Ele vai lento que dá até raiva Agora vai fácil Como eu tô orientando o sangue? Eita, passei direto Ah, mas eu sou muito burro Finalmente, aleluia Ah, pensei que ainda tem Uma continuação Deixa eu ver se dá pra liberar Ainda não dá pra liberar A sala Do trono Será que ela já é a vampirona? Será que ela já é a vampirona? Ela mantém a próxima Pensa do deus Que Gabriel deve adquirir Se ele estiver com seu amado Ela vai tentar O seduzir O glamour Mas ele vai ver Ele vai ter o seu amado Ele está tão forte agora E mesmo ela deve ter medo Sua morte em suas mãos Eu posso sentir Sua medo Sua morte Vampirem podem sentir o vivo Mas o morto ela não pode Ela sabe que Gabriel está aqui Mas ela não pode sentir Sua morte em sua mão Ela sabe o que ele quer Póra, bea Camila Você vai chorar Mata ela Deixar a garotinha Orphan Garotinha que me deixou viva Agora vai ser foda Tô achando que essa chefe aqui vai ser treta Opa Caramba É passando direto Eu estou contada que você está procurando por mim, guerreiro, que você procura obter o poder da minha... O negócio foda é que quando você mata a versão ruim desses seres aí, você mata a versão deus dele. Você é um foda, Gabriel. Você acha que eu não sei quem você é? Minha irmã, com sua piação, queria nada só para o mundo. Mas com sua arrogância, ela me ensinou e trouxe a dor em si. Hold up. Mãe o mundo está arruinado e você deve escolher os lados, guerreiro. Eu escolho a vida, não a morte e a morte como você tem. A morte é apenas uma questão de perspectiva. Nós não somos tão diferentes, você e eu. Por que? O seu Deus não pode te salvar agora. Você será um de nós, eventualmente. Isso é inevitável. Não. Eu vou pegar os três poderes e unirá-los. É, eu estou sendo pior do que ela mesmo. Quem é o real monstro aqui, Gabriel? Você pobre, deludido foda. Você acha que você pode trazer alguém de volta dos mortos, não é? Quem é você? Alguém que você ama? Você está perdoado. Não há ressurreição. Só essa morte vivante que você vê antes de você. Seja com ela então! Meu amigo... Vamo lá, vamo ver o que dá pra falar dela. Puta, só... só... Como chama? Agua Bento funciona não. Um dos três membros fundadores da imandade da luz. Foram corajosos guerreiros que sacrificaram seus corpos físicos para tornar-se seres espirituais, capazes de lutar nas guerras de Deus contra o mal. Eles realizaram um ritual místico para transformar si mesmo em criaturas angelicais. A intenção era nobre, mas eles foram enganados e tiveram seus espíritos divididos. Enquanto o lado bom deles era transportado para o céu, como ser angelical, o lado ruim era deixado para trás. A segunda dos fundadores, Carmilla, era uma curandeira atualmente habilidosa e possuía talentos inigualáveis. Pura de alma e caça de corpo e mente. Ela era conhecida por seu amor por todas as criaturas vivas. Quando seu espírito deixou o corpo naquela fatídica noite, o seu amor pela vida e a sua pureza foram corrompidas, dando a luz ao senhor das trevas vampiro. Ainda não, é o que o Drácula será. Eu me perdi e eu posso passar sua vida. Não sei o que eu vou fazer, hein. Não, eu estou... Drinking blood Você é o pain Meu game Do not miss me Become one with us E aí, destruir, mais o que eu tenho que fazer? Pessoal de lojalidade a você, e eu posso, espere sua vida! Vá, meus filhos, bebê, bebê, bebê! Vá, meus filhos, não resiste, se tornem um conosco! Tô louco! É, abixão, se transformou. Eu nem precisei bater nela. Vá, meus filhos, você realmente acha que pode me derrotar? Vá, meus filhos! Assim como o Sor da Treva, o Reino dos Vampiros também recebeu uma manifestação animalesca do lado negro do seu espírito. É lamentavelmente irônico que, como uma curandera com tanto amor pela vida, ela tenha se transformado em um manso sugador de sangue que consome energia de seres vivos para poder sobreviver. Este ímpeto, demônio, morcego, utiliza o Ombros de Seraph para voar e pode conjurar guerreiros vampiros com sua vontade de qualquer lugar do castelo para atender os seus comandos. Ah, agora ela é vulnerável contra outras coisas. É, isso aí, é vulnerável contra bastante canjas agora. É, isso aí, é vulnerável contra mim, Gabriel. É, isso aí, é vulnerável contra mim, Gabriel. É,! Poxa! Poxa! Lurduca! A pense belirinha! Poxa,最 infernal! Gagas, Cofang! Opa! Toma! E ela vai ficar mais forte! E ela vai ficar mais forte! Atenção! O que é a verdadeira força de um Senhor escuro? Você esquece de me rejeitar, Gabriel! Você pode me derrubar? Ah, pensei que ela ia usar o mesmo poder. Olhe em mim agora! Eu posso te sentir! Hahahaha! Hehehehehe! Tá porra! O que é a verdadeira poder de um dourador? Agora sim, que ela vai fazer mais. Ah, caramba. Ela deu um Hadouken, gente. Oh, louco. Nossa senhora. Cara, que foda. Nossa senhora. Que jeito foda de matar um vampiro, hein? Pô, ela tá viva ainda, cara. Pô, quase eu não consigo, hein? Acho que agora ela morreu, né? Consegui mais uma máscara. Cara, agora sim. E asa de anjo, hein? Será que ela ia ser de capeta? Oblivion. Sempeterna. Daemonis. Olha que foda, mano. Outra parte da máscara. E o bode lá, vem fácil, fácil pra cá, hein? Esse bode aí é do mal, cara. Não confio nesse bode aí, não. Não confio nesse bode aí. O que você está lutando? Não confio nesse bode aí. Só quando a gente olhar para dentro de nós, podemos começar a entender. E... O que é isso? Sei lá, não é esse bode, viu? Capítulo 8, terminado, hein? Ó, ombro de Seraph. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu o vídeo, por favor, dá aqui like. Favori se curtiu o vídeo. Não estão inscritos no canal, se inscrevam. Curta a nossa página no Facebook e nos sigam no Twitter, hein? Não esqueça de compartilhar o vídeo pra dar aquela força, hein? Beleza, valeu e abraço.